Bastou poucas horas de chuva para que vários bairros em Rolândia ficassem alagados. Em várias regiões da cidade, os moradores registraram alagamentos. Algumas avenidas, como a Hilton Rodrigues Alves e Itamaraty, ficaram bloqueadas pela quantidade de água. A falta de escoamento e bueiros entupidos causaram um enorme transtorno para quem precisou transitar pela cidade. Esses vídeos foram feitos por um morador na avenida Hilton Rodrigues Alves. A água transformou a avenida em um lago. A água também entrou em algumas casas e comércios. Revoltado, o morador pediu em suas redes sociais que algo fosse feito. Porque ontem aqui foi bem tenso, o pessoal de moto passando pela calçada, todo mundo parou na via. Foi uma situação um pouco complicada. Acaba o trânsito para aqui. E fora o alagamento, entra todo dentro do nosso estabelecimento, causa transtorno. Hoje aí, perdi metade do dia só lavando o local de trabalho para poder trabalhar. E é uma situação que fica complicada. O problema da falta de escoamento na avenida Hilton Rodrigues Alves não é de hoje. Em 2019, o morador já havia alertado a prefeitura sobre esse problema. Isso aqui é um caos completamente difícil. Por quê? Desce muita água, como vocês podem ver, desce muita água pelaquela questão ali. E só temos um bueiro ali, ó. E não suporta tudo isso aqui. Há vários anos isso aqui, todo mundo que mora aqui em Rolândia vê essa mesma situação. E aí a gente pede às autoridades aí que tem um pouquinho de... Um olha pra gente, né? Com um olhar diferente. Porque a gente já está cansado disso aqui, né? Se ficar na promessa. Com uma repercussão, representantes da Secretaria de Infraestrutura e o prefeito Hilton Maestro estiveram na avenida. Os moradores foram ouvidos e também explicaram quais são os piores pontos de alagamento da avenida. Agora eles esperam que tudo seja resolvido. Passaram hoje pela manhã aqui, o pessoal da infraestrutura deram uma atenção aqui pra gente aqui. Falou que vai estar vendo o que pode ser feito pra estar melhorando a nossa situação. Mas eu tenho certeza que dessa vez o nosso prefeito aí vai ajudar o nosso problema a ser solucionado. E é isso que a gente espera, né? Um dos piores pontos de alagamento da cidade fica no Jardim Teresópolis. Foi o bairro mais afetado na chuva forte de 2016. E mais uma vez, alagamentos acontecem no bairro. Nesse vídeo feito por uma moradora, ela mostra a força e a quantidade de água no bairro. Casas ficaram alagadas e a rua que dá acesso a Chácara Escaburi ficou marcada pela corrente de água. Lixo e lama ainda estão em torno da ponte. Gente, situação agora aqui no Jardim Teresópolis. A água do Mufato, da Castro Alves, tudo descendo aqui, ó. Meu Deus, gente, em oração, por favor, pra chuva parar, pra essa água ir embora. Na Vila Oliveira, uma casa na Avenida Marfim também ficou tomada pela água. Enquanto a chuva permanecia, o nível da água subia dentro da casa. Minha casa é saída de água. Mor, vai subir tudo pros meus armários, minhas compras. Vai subir mesmo, fazer o quê? Minha água estragou. Não estragou, não. Pode desligar. Olha. Olha o que é a água. Olha aqui. Tante de água. Não é de hoje que Rolândia enfrenta problemas com escoamento. Basta algumas horas de chuva para revelar o problema em diversos pontos da cidade. Um problema que precisa ser discutido. Projetos que precisam ser elaborados antes que um grande volume de chuvas traga novamente mais problemas.